O inquérito foi concluído após 45 dias. A perícia no local do acidente, as imagens dos circuitos de segurança e os depoimentos de mais de 20 testemunhas foram os pontos-chave da investigação. Após concluídos os laudos periciais pertinentes por parte da Polícia Técnico-Científica, nós, enfim, procedemos à conclusão do inquérito policial e realizamos o indiciamento do investigado Rubens Mendonça Jr. pela prática de um duplo homicídio doloso por dolo eventual. Estando presentes as qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum, além do indiciamento pelo cometimento dos crimes de lesão corporal leve em desfavor do condutor do outro automóvel e de lesão corporal grave, tendo em vista as lesões sofridas pela condutora da outra motocicleta. Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, foi caracterizado o dolo eventual nas mortes porque o condutor do veículo de luxo que provocou o acidente foi imprudente e assumiu o risco de matar. Os crimes foram praticados em razão de o investigado estar testando a potência do seu veículo. De acordo com várias testemunhas ouvidas, algumas delas ouviram da própria esposa do investigado que ele estava testando a potência do veículo, se o veículo faria de 0 a 100 km em apenas 4 segundos. Os laudos da Polícia Técnico-Científica apontaram que o médico Rubens Mendonça Filho dirigia a uma velocidade três vezes superior à permitida na via. Segundo o relatório, a velocidade média do veículo era de 127,8 km por hora. Por meio da sessão de áudio e imagem foi verificado que ele estava no mínimo a 129 km por hora. Da mesma forma também a perícia de trânsito com os vestígios deixados ali no dia do fato, pôde-se estimar também uma velocidade e que foi depois corroborada com a leitura do módulo da DR que teve uma leitura de 148 km por hora. Uma velocidade completamente incompatível com a velocidade da via e o risco de acidente nesse caso é muito grande. A velocidade do navio máximo é 50 km por hora, então ele estava muito além da velocidade e essa velocidade acaba fazendo com o que ele acabou fazendo, enfim, que ocasionasse, por exemplo, a perda de controle do veículo. Os técnicos também constataram que o motorista acelerou o carro até 3,5 segundos antes do impacto. A conclusão da montadora é que o sistema de freios do veículo estava funcionando normalmente e que não era possível reduzir a velocidade no curto espaço de tempo disponível antes do impacto. Sendo assim, o carro funcionou conforme projetado. Se condenado, Rubens Mendonça Filho pode pegar até 46 anos de prisão. A esposa dele, que também estava no carro no momento do acidente, não foi indiciada no inquérito. O acidente de trânsito aconteceu na madrugada de 20 de abril no viaduto da avenida T63. O carro dirigido por Rubens invadiu a contramão e atingiu primeiro a moto, onde seguia um motociclista de aplicativo, Leandro Fernando Pires, de 23 anos, e o passageiro David Antunes Galvão, de 21. Os dois morreram na hora. Depois, o carro ainda bateu em outro veículo e em mais uma moto. A motociclista teve uma fratura no joelho e passou por duas cirurgias. No dia do acidente, Rubens disse à polícia que dirigia dentro do limite de velocidade da via. Depois, em depoimento formal, mudou de versão. Admitiu que estava em alta velocidade, mas que teria acelerado por engano, porque confundiu os pedais do carro após ser fechado por outro veículo. A partir de todos os elementos de convicção que foram amealhados ao inquérito policial, nós conseguimos demonstrar que o investigado não teria sido fechado por outro veículo em cima do viaduto da T63, como ele alegou. E, além da velocidade, ele efetuou ultrapassagem de veículos em cima do viaduto, pela contramão de direção, sem ter qualquer visibilidade do outro lado do elevado, assumindo, portanto, o risco de vir a causar os resultados de morte e as lesões corporais nas demais vítimas sobreviventes.